Porque aí não é só você perder um jogador, né? Você tá reforçando, talvez... Você tá reforçando, exatamente, essa é a questão. O Henrique não tava nos planos. Aliás, perder o Bruno Henrique, seu Rodrigo Bueno, para o Palmeiras é uma porrada na gestão Landim e Brás, hein? Runda a história porque o Bruno Henrique vai acabar o contrato, ele pode ir pra onde ele quiser. Mas assim, pro Flamengo eu acho que ia doer mais perder pro Palmeiras. Bruno Henrique vai pro Grêmio, o Flamengo vai ficar triste, mas pô... A Leila, ela acirrou ainda mais. Aliás, quando a Leila é da coletiva, ou vem falar público, normalmente é... Ou é pra fazer autopromoção, vender avião, lá não sei o que e tal, ou é pra colocar fogo no parquinho. Ela já colocou fogo na rivalidade com o Flamengo. Salve, nação! Saudações, rubro-negras! Galera, que fazem, hein? Cara, eu tô chateado com essa notícia aí, cara. Com essa situação, o Bruno Henrique está em negociação com o Flamengo e também com o Palmeiras ao mesmo tempo. Ou seja, galera, nada está cravado, nada está garantido, nem que o Bruno Henrique continue, nem que ele irá sair. Só que isso nos deixa chateados. Eu tô chateado pra caramba porque gosto muito do Bruno Henrique. Ele é um ídolo nosso, ele é um cara que deu super certo, é um cara vencedor, é um cara guerreiro, é um cara artilheiro, é um cara gente boa demais, né? Então, tô chateado com essa situação. Separei aqui pra vocês um corte do F90 falando se Bruno Henrique deve ficar no Flamengo, deve aceitar a proposta do Flamengo, ou se ele irá para o Palmeiras. Porque o Palmeiras agora veio com tudo, veio pra cima, né? Tirou a onça do bolso e está querendo pagar o que o Bruno Henrique tá pedindo. Palmeiras tá fazendo de tudo para tirar o Bruno Henrique do Flamengo. E o Flamengo, galera, não pode deixar isso acontecer. O Flamengo deixou a situação chegar neste ponto e agora vai ter que cobrir a proposta do Palmeiras para ele não sair, porque se o Bruno Henrique sair do Flamengo para acertar com o Palmeiras vai ficar ruim, a coisa vai ficar feia. Este é um ano que já tá ruim. Se isso acontecer, nem quero pensar, galera. Vamos lá para o vídeo, então. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No final do vídeo, cara, eu vou falar um monte aqui do que eu acho sobre isso. Quem tá errado, quem tá certo. Bruno Henrique tá certo, tá errado. E a diretoria do Flamengo vacilou ou não. E o Palmeiras, que tá embarcando nessa. O que eu penso sobre isso, vou falar no final do vídeo, valeu? Tamo juntos, vamos lá para o vídeo aqui, simbora. Quem vai ficar com o BH? Melhor assim, melhor assim. Mengão. Flamengo, proposta, o BH... Dois aninhos, né? O Flamengo queria dar para o BH. BH acha que merece mais. Está para o BH, para três. Aí, de repente, pinta o Palmeiras na história. Sabe como é que é? A Leila ali tá pressionada, o BH suprir a necessidade. Dudu só volta no próximo, no outro semestre. E aí, o Henrique vai embora. E aí, o Palmeiras chega e sinaliza, fala, BH, você quer três? Três aninhos para você. Uh, que maravilha, hein? E aí, quanto ganha lá? A gente cobre, dá um pichulézinho a mais. E essa é a conversa. Paga aquele cafezinho. Aquele cafezinho a mais e tal. E essa é a conversa. O staff do BH, segundo informações, Pedrão, ainda conversa com o Flamengo porque é um cara que está adaptado no Flamengo, é um cara que é ídolo no Flamengo. Isso aí acontece muito. Olha lá, falou que dá três, hein? Mas... É aí que eu quero chegar. Mas já vai no leilãozinho, né? Já vai no leilãozinho. Ó, ele quer ficar aqui, o Rio de Janeiro é maravilhoso, etc. Ele é bom de uma leilãozinha. Leilazinha. E a culpa é de quem? A culpa é dos comentaristas do F90. E aí, hein, Pedrão? Tu deixar um cara desse chegar no fim de contrato... Um abraço para você, para o Praz. Já desculpa qualquer coisa ao Praz. Edu, Bubu, fã de esporte ligado com a gente. A gente vem batendo na tecla aqui, algumas semanas, que essa questão do Bruno ia pegar. Porque o Bruno julga, e é um direito dele legítimo, o Bruno entrega em campo. Então, a partir do momento que você entrega em campo, você mede ali com seus agentes, com seus empresários, o que você pode pedir. Ele acha que está no direito de pedir um grande contrato. O último grande contrato da carreira dele, que ele está com 33, se não me engano. Vai fazer 33 em dezembro. Então, iria até 36 anos nesse contrato. E tem esse impasse. Como o Flamengo não teria nenhum gasto a mais para aquisição de direito, ele acha que valeria a pena, além dos três anos que ele quer, um valor considerável de luvas, que aí dilua no contrato, aumenta o vencimento mensal. E o Flamengo vira e fala, olha, eu te dou dois anos. E é claro, você olha para o mercado. Está todo mundo entendendo. Quando você liga a televisão, você liga o rádio, você vai na internet, o que mais se fala é sobre uma reformulação do Flamengo. Então, está todo mundo de olho em quem pode pingar por aí. Em algum momento, você falou que o Everton poderia sair. Não, mas o Everton vai ficar. Em algum momento, você tem dúvida se o Pedro e o Gabigol vão estar juntos. Mas isso aí não tinha que bater no Bruno Henrique, né? Não tinha que entender. E agora você tem uma situação que o Bruno Henrique está no impasse de contrato, quem tem bala na agulha vai chegar ali do lado. Ou o empresário vai virar e falar, olha, o cara ali em São Paulo tem bala na agulha. Vamos ali que é para eu também poder trazer essa proposta aqui na mesa para o Flamengo. Uma coisa é você pedir três anos para o Flamengo, e o Flamengo virar e falar, tá bom, eu não vou te dar, mas ninguém vai te dar também. Outra coisa é você virar e falar, olha, eu quero três anos, porque lá do outro lado da Dutra estão dizendo que podem me dar três anos. Acho que faz parte de um movimento natural. Aí não é leilão, né? Que ninguém é melhor, ninguém é pior. É um movimento natural, o Bruno é um cara valorizado de mercado. Quando a gente fala muito de Flamengo esse ano, acho que o debate sempre parte do... Mas o Bruno a gente pode colocar fora dessa prateleira aí de insucesso, de fracasso. O cara ficou quase um ano parado e volta. E muito bem, os poucos momentos que você tem de sucesso ali no Flamengo, de tentar dar uma espetada no líder de Botafogo, de bons jogos, ou de tentar ficar vivo ainda em competições, é via Bruno Henrique, é via algo ali individual, porque o coletivo não existia. Então faz parte dessa sinanda. O que eu acho é, o Flamengo precisa pensar muito bem, porque aí não é só você perder um jogador, né? Você está reforçando talvez... Você está reforçando, exatamente, essa é a questão. Então, são coisas... Tanto é que o Flamengo, quando ele se protege, por exemplo, lembra daquela época, início da temporada passada? O Palmeiras vai fazer proposta pelo Pedro. O Flamengo tinha uma proteção muito clara ali, que a cláusula para o mercado nacional, ela era exorbitante justamente para você... E não era um atleta em fim de contrato, era outra coisa, né? Não reforçar um rival. Agora o Flamengo não tem essa proteção, porque o Bruno Henrique está ficando sem contrato. Então como é que você se protege? É oferecendo esse ano a mais? É talvez dois anos com a mais de renovação automática, se tiver, se atingir o objetivo? É talvez uma luva maior? O que eu acho é... Até que a gente tentou conversar com gente do Flamengo, que assusta, né? Nossa, o Bruno vai sair do Flamengo para o Palmeiras? O caso não está tão fechado, não parece tão encaminhado quanto pode se desenhar. Agora, é claro que do lado de lá entenderam que a resposta não está vindo do lado de cá, do Rio de Janeiro. Então vai chegar mais duro. Acho que o Flamengo vai ter que se movimentar, porque eu também não acho que seja a intenção perder o Bruno, não. Pô, de jeito nenhum. A gente falando de reformulação e tal, eu não imagino que a reformulação passe pela saída do Bruno Henrique. Até porque esse ano, vai, tirando o período do Ayrton Lucas ali, que ele se destacou com o Vitor Pereira, foi um ano de oscilação de todos os jogadores, onde o Bruno Henrique, quando voltou, tomou a frente disso e virou o principal jogador do Flamengo. Já era um jogador fundamental, importante, para muitos realmente o melhor jogador daquela campanha da Libertadores. Embora o Gabigol tenha feito os gols na final e tem uma discussão boa disso aí. Mas, sinceramente, perder o Bruno Henrique não estava nos planos. Aliás, perder o Bruno Henrique, seu Rodrigo Bueno, para o Palmeiras, é uma porrada na gestão Landim e Brás, hein? É, boa tarde para você, meu parceiro do lado certo, o Prás, boa sorte aí desse lado aí, Pedro Ivo, que conhece os dois lados da Dutra. Eu pensei que ele ia falar outra coisa do lado de cá da Dutra e eu vou mudar a rota, eu vou pegar outra estrada, para falar do Bruno Henrique. É mesmo? É BH que está ali, né? É, Belo Horizonte. Você sabe onde ele nasceu? Ele nasceu em Belo Horizonte. Sabe qual é o clube do coração? O clube que ele ama? Que ele teria o sonho de jogar? Cruzeiro. Cruzeirão cabuloso. Ah, mas... Entendeu? Mas aí, no momento, eu não sei mais o que é o Perno. Eu estou falando aqui, vocês aí da imprensa ficam só na Dutra, só Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, vocês do eixo aí, vocês do eixo, ficam só Rio-São Paulo e esquecem do resto. Então, cruzeirão cabuloso. Mas tem proposta do Cruzeiro? Não tem, mano. Você entrou na briga? Mas o Cruzeiro pode ir apelar. Nada a ver. Isso aqui é uma coisa de maluco. Que papo, hein? Isso aqui é uma coisa de maluco. É Flamengo ou Palmeiras. Não, aquele da 5h. Não, o cara gosta do Cruzeiro, ele vai pra lá. Mas eu quero dizer... Isso tem que ser pontuado. Não, porque... Vocês da imprensa, vocês do eixo, só viram lá no São Paulo-Rio, Flamengo e Palmeiras. O Grêmio. O Grêmio tem interesse. Renato Gaucho está espertinho. Mostra do Bruno Henrique. Então, por que o Grêmio não pode sonhar? Mas quem foi o time que chegou, que é incisivo, está no meio da negociação? Está lá, está tentando. Está tentando. Mas assim, o Flamengo não vai decidir o rumo da história porque o Bruno Henrique vai acabar o contrato e ele pode ir pra onde ele quiser. Mas assim, pro Flamengo, acho que ia doer mais perder pro Palmeiras. Bruno Henrique vai pro Grêmio, o Flamengo vai ficar triste. Mas pô, o Grêmio está longe. Ah, perder pro Cruzeiro? O Cruzeiro hoje não é tão competitivo. Ah, perder pro Cruzeiro... Ah, então. Perder o Bruno Henrique pro Cruzeiro... Nesse momento. Agora, perder pro Palmeiras, até pela rivalidade... É bom que o Bugu defende os caras fora do eixo, mas fala o Grêmio? É, né? É, agora o Palmeiras... Eu falei, o Grêmio está longe. Isso tá do lado de lá. O Grêmio está longe. O Palmeiras está mais perto do Rio de Janeiro do que o Grêmio. Por isso que eu falei, o Grêmio está mais longe. Está lá no sul. Geograficamente? Geograficamente. Não é questão de competitividade? Não é questão de rivalidade? Então, o Palmeiras... É uma questão geográfica? Você lembra o que a Leila falou da diretoria do Flamengo depois daquela reunião ali que era pra definir se ia ter liga ou não? Que os caras são ambiciosos, os caras só pensam nele, e só olham pro próprio umbigo. A Leila, ela acirrou ainda mais. Aliás, quando a Leila dá coletiva ou vem falar público, normalmente é... Ou é pra fazer autopromoção, vender avião, lá não sei o que e tal, ou é pra colocar fogo no parquinho. Ela já colocou fogo na rivalidade com o Flamengo. Talvez seja faltando habilidade com as palavras ali. É, talvez. Pode ser. O contexto. Mas então, imagina o Landim, Marcos Brás. Se tivesse que perder o Bruno Henrique pra alguém, é pra qualquer um, menos pro Palmeiras. Acho que ela preferia até perder pro Corinthians. Mas eles não escolhem. Mas eles não escolhem. Pra não perder, vai ter que participar. Mas engraçado, não, mas engraçado... Engraçado, William, e até desculpa aqui tomar a palavra, boa tarde a todos. Engraçado que o Flamengo vai lamentar, e eu concordo contigo, mas por culpa do próprio Flamengo. Por que que demorou? Por que que o Flamengo no meio do ano, no começo do ano, já entendendo planificação de final de contrato, se o Bruno Henrique... Ah, mas o Bruno Henrique tava mencionado... Porque tinha dúvidas sobre o jogador. Esse é o grande lance. Agora, pra assuntem, recuperação, e abre a possibilidade de alguém vir e cativar. E aí você vai... É isso que eu entendo. No início do meio do ano, o cara tinha que lembrar também, né? Do treinador que não tá encolhado, do soco... Não, não tinha nem essa coisa. Se você for olhar, não tinha nem essa... Eu acho até que não tinha muito planejamento. Era vamos ver... Tentativa e erro. Agora, essa coisa do Bruno Henrique, essa situação toda, se o Palmeiras tira o Bruno Henrique do Flamengo, é pra mostrar força no mercado, e aí... Aí vai limpar a barra da Leila, hein? E vou além. A Leila fala, ah, não contrato ninguém mais velho e tal. 22 pra 33. Mas ele... É o retorno técnico. Às vezes é um pouquinho, tirar um pouquinho o pé do retorno tão... Ah, buscar sempre o retorno financeiro. Mas só pra... Mas o mais novo também não te garante retorno financeiro. Também não, Pras. Mas é que tem uma coisa que, ah, é só não ter a idade dele. E do caso do Bruno Henrique, a culpa, você que é flamenguista, se ele for pro Palmeiras, é do próprio Flamengo, que ficou... O Bruno Henrique certamente deve estar... Pô, o cara foi fundamental na Libertadores de 2019. Ele era, até se machucar, um jogador importante pro ataque. Cara, ele sempre jogou no melhor nível dele. Então, meu amigo, sempre, sempre. Quando você dá brecha, você vai melhorar. Tem uma questão aí que é de ser humano. O Edu tocou num ponto importante. Quando ele tava num momento difícil, que é a lesão, né, o Flamengo, entre aspas, duvidou dele, ok? Por quê? Sim. Se não duvidasse, teria feito uma proposta de renovação de contrato logo lá. E assim, e é um momento que o cara... Mas é legítimo duvidar? Aí é gestão de risco. Aí é gestão de risco. Gestão de risco? É, tu bota na balança. Tu bota na balança. Eu não vou fazer a proposta porque ele pode não voltar em alto nível? Ok. Então eu não vou. Daí fala, pô, mas e se ele voltar? Aí a gente corre o risco de estar livre no final do ano. Mas ele tem serviços prestados, né? Sim. Não é o Kennedy, por exemplo, que tava lá. E o jogador leva isso em consideração, Edu. É lógico. E pra analisar o Bruno Henrique, a gente tem que analisar uma série de fatores, acho. Primeiro, não tá mais na mão do Flamengo. Tá na mão do Bruno Henrique. De alguma forma, tá na mão do Flamengo se cobrir. Ó, eles estão oferecendo o preço do 3. Mas quem disse que o Bruno aceita se cobrir? A decisão é do Bruno. O Flamengo não tem poder contratual, mas nenhum subiu nele. Será que pela relação com o Flamengo, se o Flamengo pelo menos empatar e o Bruno não fica? Tá, mas por decisão de quem? Por decisão dele. Do Bruno? Sim, dele, dele. Então, será que ele não tem esse apreço também pelo Flamengo? Por isso, tá na mão do Bruno. Eu não tô dizendo que ele não vai renovar, mas tá na mão do Bruno. O Flamengo não tem muito o que fazer. Ele pode pedir o que quiser. Que é diferente do Pedro. O Pedro, quando o Pedro não cita, ele tinha contrato. Eles fizeram uma gestão de risco e resolveram deixar entrar nessa janela de seis meses. E aí, cara, é bem complicado, porque a questão de fazer proposta, pra mim também, eu concordo, não é leilão. Não é leilão. O Palmeiras viu, e no Flamengo provavelmente tem uma questão assim, pro Flamengo, pra dar luvas e dar um valor a mais, o Flamengo tá dizendo, pô, mas o jogador é nosso e a gente vai ter que pagar por ele. É recomprar. Na visão do Palmeiras, não. É um jogador que tá livre e a gente vai trazer ele. Então, assim, é uma situação delicada, vai depender exclusivamente do Bruno Henrique. Só uma situação que eu concordo com o Praz. Porque se você tem um planejamento muito claro, você sabe quais são os pilares do seu grupo. Você hoje tem uma discussão também de renovação do Gabriel, do Gabigol. Só que a discussão de renovação do Gabriel, você não tá com o Pires na mão e você não tá em risco. porque você tá negociando a extensão de um contrato que acaba no final do ano que vem. Sim. O do Bruno, o do Bruno, quando você tinha ali, se você tinha dúvida, você tem mecanismos. Ô, Bruno, olha aqui, eu tô te dando um ano e dependendo do final do ano eu renegocite e amplia esse vínculo. Vamos ver como é que você vai voltar. Cara, você fez uma gestão de risco ou você não fez essa gestão de risco? Você abriu mão, cara. Exato. E o jogador mesmo, você tá machucado entrando em último ano de contrato, ele fica suscetível, ele tá muito mais propenso aceitar uma abordagem dessa. E eu acho que isso é você sentar e conversar. O Bruno já teve pelo menos duas situações de gravidade extrema de lesão e ele responde bem. O Bruno é um cavalo de campo. Aí você pega o seu departamento e fala, como é que tá sendo a resposta dele? E se eu der mais um ano? Você acha que é plausível? Você acha que me coloco em risco? Eu dou mais um ano e no final do ano agora, no meio do ano que vem, eu sento pra ampliar pra mais dois que ele quer ter. Cara, tudo isso é conversado. Não dá pra chegar agora, porque isso é muito fácil também, eu não gosto não. Não dá pra chegar agora e você colocar o cara como vilão, empresário. Bruno? Não, não, não. Mas pode ser que... O cenário fica assim. Mas o prazo que o Pedro tocou é interessante, porque é o seguinte, vai chegar uma hora na reunião que o diretor, ele esticou a corda o máximo, o Flamengo não vai avançar e eu tenho certeza, como o Flamengo faria e outros clubes fariam, vai apelar pelo sentimentalismo. Você vai lá, tua história aqui, pense bem, olhe bem o que você pode... Ah, lá no Palmeiras você vai ser um grande jogador, pode ser que seja, mas... E como é que vai ficar a sua relação com o Flamengo? E o Bruno gosta muito do Flamengo, gosta muito da torcida do Flamengo e a torcida gosta muito dele. E eu acho que essa condução pro lado do Bruno, se ele optar por jogar no Palmeiras, ele vai ter que ter, porque os caras vão pegar, vão pesar nisso. O Flamenguista certamente em casa tá pensando, pô, ele vai fazer isso mesmo? Edu, trocar a gente? Eu acho que eu não sou sentimental ao ponto de dizer assim, pô, o Bruno Henrique tem que ficar chateado ou foi sacanagem que o Flamengo fez do momento da lesão dele não chamar ele pra renovar. Não. Mas assim, tudo gera uma consequência. Claro, você deu brecha. Você deu brecha pra... Eles vão apelar pro teu sentimento e aí você pode dizer, tá bom, e quando eu tava machucado lá, entrei no meu último ano de contrato, vocês conversaram comigo, me dando... É, só que o Bruno Henrique, cara, tem que levar em conta também que enquanto ele esteve lesionado por 10 meses, ele recebeu em dia, né, cara? O Flamengo honrou os compromissos com ele em dia, né? Ele tem que dar valor nisso também, porque o Flamengo foi muito generoso com o Bruno Henrique, né? O cara sempre ganhou bem no Flamengo, ganhou vários títulos, fez a sua história no Flamengo, nos outros clubes que ele passou, né? Praticamente não ganhou nada relevante. Então, assim, a história do Bruno Henrique é no Flamengo. Então, o atleta, ele tem que ter o discernimento e a inteligência de reconhecer que o Flamengo merece prioridade nessa negociação, né, cara? É o que eu acho como torcedor. Mais um ano pra me dar a confiança. Ó, tu vai voltar no meio do ano, mas tu vai te recuperar, a gente vai te dar mais um ano de contrato. Tudo isso, na hora da negociação, pesa, cara. Sabe qual que é o sentimento do empresário do Bruno Henrique? Você sabe? Acho que você tem esse sentimento, você conhece esse sentimento. Não sei, pode ser que eu tenha. O empresário do Bruno Henrique, tem formação, chama-se Denis Ricardo, foi jogador do Palmeiras, assim como o prazo. Ah, o Denis, é o lateral. Denis Ricardo, foi em 2003. Isso, lateral. 2003. Outro dia, o empresário do Bruno Henrique, eu te dei, ele postou uma foto, acho que a camisa 16 do Palmeiras, tal, lembra? Então, assim, e entra o do Palmeiras com a animada com essa possibilidade. Pô, peraí. E a gente sabe como é que funciona o mercado do futebol. Muitas vezes, um diretor vai lá, faz um bom acordo com o empresário, o empresário, nessa negociação, eu estou falando que o Bruno Henrique vai ganhar muito dinheiro, o empresário também ganha, o empresário vai ganhar uma bala. E muitas vezes, o empresário tem uma boa relação com o clube, ó, leva esse jogador, mas empurra, estou empurrando esses aqui, leva o Bruno Henrique, mas leva esses aqui também. Fato que, assim, há uma relação histórica e sentimental do agente do Bruno Henrique com o Palmeiras. Se isso pode ajudar na negociação... E no caso, e que eu acho que pode pesar, né, essa relação, mas tem um caso que eu acho que a diretoria do Flamengo também erra, porque a diretoria do Flamengo, quando contrata o Bruno Henrique, ele vem com uma dúvida gerada no Santos, que você se lembra, de uma lesão, de uma operação e uma superação absurda do Bruno, e ele dá o retorno. Por isso que essa gestão de risco que o Pras citou, que existe, e eu acho que ela é necessária, mas em alguns casos você tem que meio que não abrir mão, mas tentar diminuir muito o seu risco. No caso do Bruno, o Bruno é o Bruno, você não está falando com todo o respeito do mundo, do Kennedy, que passou no Flamengo e não deu o retorno que todo mundo esperava, nem ele. Só que eu acho assim, se o Bruno Henrique, atenção, se o Bruno Henrique não ficar no Flamengo, eu acho que teremos a primeira crise da Era Tite. Porque o Tite pediu a renovação do Bruno Henrique. Ele chegou, quero o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro estava meio que já de saído, já estava preparando as malinhas, já estava procurando casa em outro lugar. O Tite falou, eu quero que ele fique. E a Duingue Indica vai ficar, porque o Tite pediu. Tite, não, eu quero ele aqui. E o Tite pediu o Bruno Henrique, eu quero a renovação dele. Se não renova, além do problema popular que já vai ter, de desagradar mais de 40 milhões de torcedores do Bruno Negros, vai desagradar o Tite. Pô, peraí, acertamos aqui e tal, eu estava confiando que o Bruno Henrique ia continuar. Ele não tem as características do Pedro, do Gabigol, é um cara que eu conto, é um cara que desequilibra, não sei o quê, e ainda pode reforçar um rival. O Tite, certamente, não vai ficar satisfeito. Seria, acho que o primeiro pedido do Tite, não cumprido pela diretoria. Ou do Iota. Então, até nisso, agora, a Jota do Flamengo, ela ficou obrigada, obrigada também, já era antes, mas ainda... É para não perder o jogador que é importante, é para não desagradar o treinador que acabou de ser contratado e para não perder para o rival. E teria que repor, né? E quanto custaria um jogador para repor a saída do Bruno Henrique? Então, ponto muito bom que você levantou. Compensa, compensa, de repente, não atender o pedido do Bruno Henrique e, de repente, ter que ir no mercado para gastar uma bala, até mais, com outro jogador que já vem, se adapta e tal, etc. Vale a pena isso? Nesse cenário, o jogador sempre é soberano na decisão. Assim, 90% dos casos, ele vai optar pelo que ele acha que é melhor. No caso do Bruno, agora, fica mais evidente que ele é o senhor da razão na decisão, Bruno. Porque é o seguinte, ele vai ouvir o Flamengo, já ouviu o Palmeiras, vai sentar e vai optar. Então, eu acho que o Flamengo, por isso que eu falei, vai tentar apelar por isso, ó, o Tite veio, ó, o Flamengo, a nação, a história, porque eu não sei se... Claro, quer ir respondendo a sua pergunta, na parte financeira, eu faria, entre aspas, uma loucura para segurar o Bruno? Faria, se eu sou diretor do Flamengo. Se eu perco, por essas razões que vocês citaram aqui. Só que agora está na mão do Bruno. O Bruno não está com o contrato vigente, ele está acabando. O que o Prazer falou aqui, o Prazer falou aqui, o Flamengo, o Prazer aqui. O que eu entendo assim, o que parece, eu não sei nem se o Pedro tem informação disso, o que parece é que por estar no Flamengo, pelo carinho da torcida, pela relação com o Flamengo, pelo tamanho que ele tem no Flamengo, por gostar da cidade, uma série de fatores, me parece que se o Flamengo chegar e cobrir, a tendência é que o Bruno Henrique fique. Por esses fatores... Eu acho que talvez não precisaria nem cobrir. Então, o que eu perguntei, se você tem informação, eu não sei. Não é nem informação, eu acho que assim, a gente também às vezes pinta o cenário mais do que ele é. Tem crise por causa disso? Olha, se o Bruno Henrique... não tem negociação. Mas tudo no Flamengo vira crise. Se ele perder o Bruno Henrique, pode virar uma crise. Mas calma aí, calma aí, calma aí. Aonde está escrito que ele está saindo? Não, nenhum lugar. Está em negociação com o Palmeiras. E com o Flamengo. E a coisa, o Bruno Henrique tem um tamanho, como tem o Gabriel, como tem o Dudu, como tem um Gustavo Gomes, como vai ter um Tiquinho no Botafogo, como vai ter um Renato se sair do... E quando deu a crise na reunião do Dudu falou-se de Flamengo também. A negociação, eu acho que é algo para lá de natural. Para lá de natural. A negociação. Ok, negociação perfeita. Mas eu não vou pintar que tem uma crise porque o Palmeiras está... O Bruno viajou para São Paulo para... Não é o caso. O que eu acho que tem é... O Palmeiras tem uma arma, que é o dinheiro. Não é que ele tenha dinheiro em caixa, mas a arma que ele pode utilizar é convencer o Bruno com um salário altíssimo. Um projeto. E aí uma informação, William, se você me permite. É coisa da ordem de superar a casa dos 2 milhões. Proposta do Palmeiras. É, vencimento de mensagem. Variando ele entre 2 e 2,5. Você pode estar falando em 2,2, 2,3. Vai bater o teto. É dessa ordem. Vai ganhar o que o Tite ganha. Dependendo mais, porque isso é o valor de comissão do Tite. Então, o Palmeiras ofereceria um vencimento mensal e aí você pode colocar salário, luva, tudo, acima da casa dos 2 milhões. Não é a proposta do Flamengo. Só que a questão do Flamengo não é nem exatamente a grana para o Bruno. É a questão do tempo. O Bruno está nessa, né? Há quanto tempo a gente está falando aqui que o Bruno quer 3 anos de contato para se aposentar. Que isso vai ser um impasse, vai ser um impasse, vai ser um impasse, que a negociação não é tão fácil. E o Bruno quer 3 anos. Se o Flamengo chega a 3 anos, William, eu não acho que o Bruno vai virar e falar tá, mas agora eu quero 3 anos e os 2 milhões e tanto estão me oferecendo lá. Entendi. Ele está no Flamengo, ele está ambientado. Isso pesa. Senão a gente está tratando o cara também como alguém que está aqui, me dá 2.3, então se me der 2.4 vem para cá. Mas se me der 2 mil... Não, não. Tem uma questão de tempo. O Bruno, desde o início do papo, a questão dele não é só grana. A questão do Bruno desde o início do papo é o tempo de contrato. O Flamengo só quer 2. 33. Ele quer 3. deu o contrato para a gente até 38, deu para a gente até 37. Ele fala, eu entrego. Ele está em uma cadeira confortável de entrega de rendimento. Então, para mim, tem muito mais esse debate do que exatamente, nossa, agora a coisa encaminhou e tem um grande problema aí para o Flamengo. Não, não tem. Eu acho que tem uma negociação e negociação com gente desse porte é desgaste. Puxa para lá, puxa para cá, ouve aqui, ouve acolá. O empresário está no direito de falar, o Flamengo, quanto é que você tem para me oferecer? Eu tenho tanto. Ô, fulano, está vendo? Eu tenho mercado. Não é uma coisa que está fechada O Flamengo não oferece dois prorrogável por mais um, dependendo do número de jogos, produtividade, etc. Ele cumpre e acabou. Eu não acho que a três. É o único assim que eu acho que o relógio joga contra o Flamengo que é, são 12 jogos, o Tite ontem ele dá o peso desses 12 jogos, não pode ficar fora de libertadores. É melhor resolver isso do que ficar rastrando lá. A gente não precisa ficar desesperado agora, ai meu Deus. Hoje é terça-feira, até essa semana, até sexta-feira eu quero definir o Flamengo e o caso do Palmeiras de concorrência com o Flamengo é diferente da Arábia Saudita. É diferente da Arábia. Não só na questão financeira. A Arábia chegou vai levar embora. É uma questão de rivalidade. Perder ele para a Arábia Saudita, torcedor vai olhar e falar, meu, um caminhão de dinheiro aqui não tem jeito, ok, foi. Perder para o Palmeiras, é ruim. que não é uma equipe que faz, tirando um ou outro ali, até investiu errado, mas que não faz esse investimento abrupto, tem uma outra filosofia. Há muito tempo não faz essa. Isso é contratação. William, é o Flamengo olhar e falar, o torcedor vai falar, perdeu para o Palmeiras? É, meus amigos, a coisa não está boa não, viu? Ó, neste momento, o Bruno Henrique está com a faca e o queijo na mão. O Bruno Henrique merece uma renovação? Eu acho que sim. O Bruno Henrique merece o que ele está pedindo? Tem que ser estudado, porque se o Bruno Henrique já deu o que tinha que dar no Flamengo, ele pode dar mais ou não? Será que esse cara merece todo esse investimento? Ah, mas se o Flamengo for contratar outro, vai gastar mais ainda. É, pode ser. Galera, é uma negociação muito difícil, o Palmeiras não tem nada a perder, porque para o Palmeiras sai barato este valor, né? Porque o Bruno Henrique está saindo de graça, só que o Palmeiras teria que pagar uma luva e essa luva o Bruno Henrique está pedindo para o Flamengo, que detém os direitos econômicos dele hoje. O Bruno Henrique hoje é jogador do Flamengo até o fim do ano, o contrato acaba, ele sairia de graça, porém, para o Palmeiras, no meu entendimento, sai barato, porque onde que o Palmeiras iria contratar um jogador com as qualidades do Bruno Henrique pelo valor que ele está sendo oferecido? Então, para o Palmeiras é lucro. Para o Flamengo, qual que é a visão do Flamengo? É, não é tanto lucro assim, porque o Flamengo está tendo que recomprar um jogador que já joga no Flamengo, né? Apesar do contrato estar acabando, ele teria que recomprar porque a luva que estão pedindo é um valor de compra, de recompra do jogador que hoje joga no Flamengo desde 2019. Então, por isso que está embaçado, enrolado essa negociação com o Bruno Henrique. Então, galera, é uma negociação complexa. Vou repetir aqui mais uma vez, eu renovaria com o Bruno Henrique, não deixaria jamais ele sair do Flamengo hoje para acertar com o Palmeiras, principalmente porque é para o Palmeiras. Se fosse para um clube, sei lá, fora do Brasil, tudo bem, eu até aceitaria, mas para o Palmeiras, não, né, cara? O Flamengo agora, já que o Flamengo deixou chegar neste ponto, ele tem que fazer um esforço de pagar aí o que o Bruno Henrique está pedindo, porque não pode deixar o cara sair e fechar com o rival, com o Palmeiras, de jeito nenhum, cara. Isso daí vai pegar muito mal. No meu ponto de vista, eu acho que isso vai ser muito desagradável, cara, é isso aí. Temos aqui, então, galera, ó, a matéria que está aí no GE, né, que vinculou agora à tarde. Quando as conversas iniciaram, o Flamengo tinha interesse em renovar por apenas um ano com o Bruno Henrique, né, que foi rapidamente descartado pelo atleta. Logo, nas primeiras conversas, o atacante manifestou o interesse de assinar por mais três anos. O atacante entende que pela idade e pelo status que alcançou no Flamengo, merece mais. Financeiramente, o staff de Bruno Henrique acredita que se o clube for ao mercado para repor, gastaria a mesma coisa ou até mais. Tá aí, então, este impasse com o Bruno Henrique. Galera, eu fico triste, viu, de ver que a coisa chegou neste ponto, né, acho que era desnecessário tudo isso, o Flamengo poderia ter renovado com o Bruno Henrique antes, tá querendo renovar com o Gabigol neste momento, faltando mais de um ano, né, pra acabar aí o contrato do Gabigol. Não renovou com o Bruno Henrique antes porque ele estava lesionado, e é o que eu falei aqui no meio do vídeo, hein, o Bruno Henrique, cara, ele tem que ter um entendimento, o discernimento que o Flamengo fez um esforço tremendo pra trazer ele para o Flamengo, acreditou nele, ele deu super certo, né, deu retorno esportivo, deu retorno pra caramba, sem comentários, né, o que o Bruno Henrique representa hoje para o Flamengo. Por mais que eu goste dele hoje, se ele sair do Flamengo e for para o Palmeiras, com certeza essa relação nossa vai ficar quebrada, né, então, é isso que eu acho, é isso que todos os torcedores aí também devem estar pensando, né. Renova o Bruno Henrique, é o nosso desejo, é isso galera, já que o Flamengo deixou chegar neste ponto, agora tem que pagar o preço, tem que renovar com o cara, né, vai deixar aí para o Palmeiras? Não, tem que renovar, é isso que eu acho, valeu, saudações do Brunegras, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí